E aí, gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky E dessa vez, velho, eu trago aqui pra vocês um jogo muito, mas muito legal mesmo Estou há dias tentando gravar esse troço, mas eu nunca consigo E dessa vez eu tô muito feliz, mano, mas muito feliz mesmo Eu tenho uma coisa muito especial que eu vou mostrar pra vocês agora Aguardem aí, aguardem aí Olha só, olha só, mano Isso é muito legal, cara Meu Deus Cara, é muito legal, muito Eu amo essas luzes, velho Eu amo, eu amo essas luzes Enfim, vamos pro jogo Porque esse jogo aqui parece ser muito divertido Eu não sei se vai pegar muito bem meus pisca-pisca aqui Minhas luzinhas bonitinhas Porque, infelizmente, eu não tô com uma iluminação muito boa ainda Mas, enfim, vamos pro joguinho aqui que me importa Esse joguinho aqui é Jardim da Infância Cara, que saudade do Jardim da Infância Na verdade, eu nem lembro o que eu fiz no Jardim da Infância Mas tudo bem, tudo bem Vamos fingir que nós lembra, não é mesmo Aqui eu já vou levar, mano 5 dólares, cara 5 dólares, eu tenho 5 dólares Mano, eu podia comprar Muitos doces de amendoim com 5 dólares Meu Deus do céu Olha como eu sou bonitinho Então, vamos embora Vamos pro Jardim da Infância É... Eu estou pronto para o Jardim da Infância Eu não vou traduzir 100% que tá igual, tá, gente? Porque, enfim Hummm, eu sinto o cheiro de dinheiro É... É muito dinheiro Definitivamente é mais do que 3 dólares Ih, rapaz Eu gordinho já senti... Ih, rapaz Ei, criança Você que está carregando dinheiro É... Não, eu carregar dinheiro Até parece que eu vou carregar dinheiro, meu amigo Eu estou no Jardim da Infância Não é mesmo? Não, Minto, é pra mim Eu sei que você está carregando dinheiro Passa ele pra mim Não, eu não vou passar nada, não, mano Tá tirando? Quer vir pro fight? Nossa, mano Se eu te pego no meio da rua, cara Só sai... Vai ver, mano Vai ver Fica esperto Criança, não brinca comigo Me passa o seu dinheiro Ou você vai morrer Não, eu não vou passar meu dinheiro pra você, não Não Ô, o cara está me socando ali, tio Ô, professorinha Você aí que tacateta está caindo Me ajuda ali, cara Ô, tia Tereza Ô, tia Tereza O cara está me socando Ele vai me matar Ô Que isso, mano O cara me socou até morrer, velho Então, já que ele sente cheiro Mais do que 3 dólares Eu vou ser rebelde E vou levar exatamente 2,90 2 e... Ah, rapaz 2,90 aqui não tem como 2,90 Agora eu quero ver aquele maldito Vim querer me espancar Que eu vou arrebentar ele Se ele vir aqui eu vou pegar Só dou uma Porra Só uma de esquerda Aí, ó, viu? Ele já não está Não está sentindo cheiro de dinheiro mais E você, professora? Sua vacilona Você não me ajudou lá Eu sou Miss Applegate Miss Applegate Não sei se ela quer uma maçã Ou é o nome dela mesmo Tá, eu sou o queridinho da professora Nossa, professora Eu sou o seu queridinho E você deixou o cara me espancar até morrer Tem algo muito errado nessa escola Que não está certo Mas tudo bem Vamos conversar aqui Deixa eu conversar com ela aqui Vamos lá Olá, amiguinha Quer conversar comigo? Oh! Hum! Hey! Eu sou a Lily É uma possibilidade De parabenizar O meu irmão Billy Nesse caso, é o aniversário do irmão dela O Billy É... Eu... Tá Eu não tenho Eu vou clicar que eu tenho alguma coisa Você tem? É... Não, eu não tenho nada Obrigado! Ah, tá Ele... Ela quer alguma coisa que possa prender o cabelo Não, ele quer o prendedor de cabelo da Cindy Que... Tá, acho que eu vou ter que falar com essa outra menininha aqui então Porque é outra menininha que tá aqui Então provavelmente ela é a Cindy Aí, ó Ela é a Cindy Oi! É... Ei, você aí... Couti, cuti É gracinha? É... Eu sou a... A Cindy E você quer ser meu namorado? Obviamente que eu quero ser sua namorado Mulher Não sei o que que ela vai me dar Mas vamos ver aqui Ok, isso aqui fala do aniversário da Lily Do amigo da Lily Enfim Ela vai me dar alguma coisa É só isso que vocês precisam saber, pessoal Aí, pessoal Ela me deu o prendedor E eu... Pra eu entre... Ok 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 Eu não entendi nada O que aconteceu aqui Mas só vamos entregar isso Porque é o que importa Entregamos Eu fiz certo Até mais tarde Até mais tarde Até mais Tchau Eu fiz certo Eu não sei Mas vamos conversar com esse carinha aqui Que ele tá meio distante Ai, eu me chamo Jerone E eu não quero conversar com você Basicamente isso Seu antisocial filho da mãe Então vamos conversar aqui, ó Esse aqui parece meu amiguinho Ele parece que ele é meu amigo É M.M.O.T. Eu preciso de o que? Eu não sei o que tá acontecendo Mas ele vende Eu vendo muitas coisas É basicamente isso Eu não sei o que eu estou dizendo Tá, eu posso vender Eu posso comprar E eu posso cair fora É isso que eu vou fazer Cair fora Deixa eu ver aqui Ai Eu não tenho amigos Eu converso com o Nugget Nugget ele ama Você ama o Nugget? Ou é amigo Como assim? Ele é que é Ai, quer ser amigo do Se eu posso ser amigo dele Ou se O que é A festa A festa do Do Billy Ou não quero conversar com ele Não, eu vou ser o amiguinho dele Vou ser seu amigo O que? Você está se fazendo Hã? Eu tenho que provar Que eu quero ser o amigo dele? Por ser o único amigo dele? Não, fi What? Tem re... Tá bom Ele precisa Ahn Ok Eu preciso de alguma coisa Para dar para ele Ele me deu aqui Uma semente O que que está acontecendo? Até mais tarde Amigo Ok O que aconteceu aqui? Nunca saberemos Vamos... Deixa eu ver se ela quer alguma coisa Hum... I'm in trust Ah, tá Acho que eu tenho que comprar Com esse cara aqui então Não é mesmo? Se eu comprar com ele Talvez ele tenha alguma coisa Ele tem um idiota em si Não Tem coisa que eu acho que é melhor A gente não comprar Deixa eu falar com a professora Ei, professora Quando que ela vai para a sala? Eu sei que eu sou um aluno excelente Tudo bem Deixa eu ver se eu tenho que falar com ela aqui de novo Ah Se eu falar com ele Eu acho que a professora vai pegar aqui Screw off Não? Pegou nada? Tá bom então Só que não quer que eu fique Porque ele não fique um criança Mas obviamente que ele também não é criança Obviamente E aqui eu já conversei com ela Agora eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer Eu tenho que vender esse troço aqui? Ei, Mr. Erone O que é esse cara aqui? O que ele faz? Vamos ver Vamos ver o que ele faz aqui É Tipo, ele tá falando o que você tá fazendo aqui Moleque Sai, 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 sai É Mais ou menos isso É Vou dar um Parar de conversar Não, vou conversar com esse cara aqui Esse cara aqui parece um cara muito amigável Ah É Só o mento Quê? Eu tenho esse negócio? Não Não entendi, galera Eu buguei aqui Meu Deus Ele tá me batendo Não Oh Que é isso? O cara me espancou Eu não entendi direito Eu buguei minha cabeça Tem umas palavras ali que eu não sei o significado Que isso, mano Vou ter que ficar com os Google Tradutor aqui do lado Mas tudo bem Dá pra eu vender alguma coisa pra ele Ele não tem nada interessante Ah, eu não tenho nada pra vender pra ele Olha que eu vi ali Tô pobre Peraí Então se eu comprar aqui Se eu falar do 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 aniversário pra ver O que será que ele vai me falar? Ele não Nossa, mano Tanta possibilidade Tem aqui pra esconder ele Vamos conversar normal Não é mesmo? Eu não acho você Na verdade Eu tô começando A achar você Muito estranho Não é pouco Você é um cara Muito estranho Eu nem vi O que eu cliquei Ah Agora ele tá falando Da professora Azedô 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 Ih A professora chegou bolada Ih Ferrou Vamos falar com o diretor Se você se inscrever no canal Clicar no sininho E clicar no gostei E tirar uma print E me mandar lá no Twitter Eu vou estar Falando o seu nome No meu próximo vídeo Beleza? Eu vou fazer isso com três pessoas Então os três primeiros que fazer isso Eu vou estar Indo lá e Estranho Não Vou escolher a dedo Vou ver se vai Esse cara aqui é bom mesmo Então Então eu vou estar falando aí No meu último vídeo No meu próximo vídeo Oh meu Deus Hoje eu tô bugado Não é mesmo? Então assim Se inscreve no canal Clica no sininho Dá o like Tira uma print Me manda lá no Twitter Que eu vou ver Aí eu vou estar falando O nome de você No meu próximo vídeo Curtiu? Vai fazer isso? Então eu vou deixar Falou E um beijo Um beijo pra quem não quer E um abraço Não, não Até mais galerinha Eu vou deixar aí Tchau Tchau Tchau